Afinal, será que o borderline tem mais empatia do que o narcisista? E se o indivíduo com esse transtorno de personalidade tem realmente mais empatia, por que ele age muitas vezes de forma tão disfuncional, de forma tão prejudicial nos seus relacionamentos? Eu recebi essa pergunta ontem, em um outro vídeo aqui falando sobre borderline, e eu achei melhor responder aqui por vídeo, porque assim eu consigo ser mais didático e eu não gero nenhum mal-entendido em relação a isso. Então, primeiro pensando sobre a distinção que as pessoas fazem entre narcisista e borderline. A primeira coisa que eu gosto de lembrar é que no transtorno de personalidade narcisista, a falta de empatia é um critério para o diagnóstico. Então, o indivíduo que recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, obrigatoriamente a gente está dizendo que ele tem um padrão de grandiosidade, pensamentos, fantasias de sucesso absoluto, fantasias de ser uma pessoa incrível, muito admirada, muito bajulada, ser uma pessoa notável em todas as áreas, a necessidade da grandiosidade, a crença de que ela tem direitos especiais, de que ela pode obter vantagem e aquilo não é errado. A pessoa tem essa necessidade constante da admiração e a pessoa vai ter, então, a falta da empatia. Isso é critério para o diagnóstico. No transtorno de personalidade borderline, isso não é critério para o diagnóstico. O transtorno de personalidade borderline, ele é marcado muito mais por uma oscilação constante na autoimagem, nos afetos, um medo excessivo do abandono, eventualmente comportamentos autodestrutivos, comportamentos de automutilação, aqueles sentimentos voltados para o vazio crônico, nada que a pessoa faz preenche ela, nada que a pessoa faz gera sentido para a vida, gera motivação. Então, esse é o perfil do transtorno de personalidade borderline. Tanto pela definição do critério diagnóstico, o indivíduo borderline, ele vai ter mais ou menos empatia de forma aleatória, como acontece na população geral, e o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, ele vai ter, em geral, menos empatia do que a média. Essa já é a primeira diferença. Agora, quando a gente pensa em empatia, é importante a gente avaliar dois aspectos da empatia. Primeiro, a capacidade genuína de você entender, de você sentir, de você perceber o que a outra pessoa sente, deseja, pensa, e como que a outra pessoa vai se sentir com o seu comportamento. Essa é a primeira parte da empatia. Então, acredita-se que o borderline, ele tem muito aguçado isso, inclusive, ele tem um olhar muito sensível, muito voltado para o outro, ele se conecta demais com o outro, e já o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, ele não vai ter essa característica. Ele é mais indiferente, ele é mais insensível a isso. Só que o segundo aspecto da empatia é a capacidade de você adequar o seu comportamento a partir disso. No transtorno da personalidade narcisista, não há a motivação para isso. Como o indivíduo acredita, especialmente aqui pensando, o indivíduo que está agindo de forma muito disfuncional e que não está em tratamento. Como ele acredita que ele é a pessoa mais importante, que ele merece tratamentos especiais, que ele merece ser bajulado, que ele é o centro das atenções e que ele é a referência, então, não tem porquê, mesmo que ele percebesse o estado mental do outro, o sentimento do outro, não tem porquê ele se dar ao trabalho de mudar o seu comportamento, já que ele, supostamente, seria a pessoa mais importante. Esse é o ponto. Então, não há essa motivação genuína para a adequação do comportamento. No transtorno da personalidade borderline, pode haver essa motivação. Só que o problema é que faz parte do transtorno de personalidade borderline a oscilação constante das emoções. Então, se por um lado a pessoa tem um olhar voltado para o outro, uma sensibilidade, uma afetuosidade, muitas vezes uma dependência, uma necessidade constante de proteção, de carinho, e ela pode até se preocupar em adequar o seu comportamento, por outro lado, é normal que o indivíduo com esse diagnóstico não seja capaz de controlar os seus impulsos. Então, quando ele se sente provocado, quando ele se sente abandonado, rejeitado, frustrado, e aqui é importante dizer, não é raro no transtorno de personalidade borderline a pessoa interpretar as coisas de forma distorcida. Então, uma situação neutra, uma situação que foi comum, simples, a pessoa distorce e interpreta como uma ameaça, como uma provocação, como uma ofensa, como um abandono, como uma rejeição. Isso é comum. Então, nas situações que realmente são uma ameaça, ou nas situações que são distorcidas e incorretamente interpretadas como ameaça, o indivíduo borderline, então, que tem esse diagnóstico, ele vai reagir muitas vezes de forma intensa, mesmo que, supostamente, ele tenha empatia. Aí algumas pessoas que convivem diriam, nossa, mas essa pessoa não tem empatia, porque o comportamento dela é muito ruim. Então, não é que ela não tem a capacidade cognitiva de perceber o sentimento do outro, o impacto do que o outro faz. Só que, infelizmente, ela não tem a capacidade de controlar o seu impulso. Então, a gente pode pensar assim, talvez o borderline, apesar de ter também um comportamento que é disfuncional, ele acaba sofrendo mais do que o narcisista, porque ele age por impulso, ele causa, assim, o dano social, ele causa o afastamento, ele pode causar o sofrimento, mas, imediatamente após fazer aquilo, ele sofre com isso, ele se arrepende, ele percebe o que ele fez. Tanto que, não é raro, após um comportamento muito intenso, assim, muito atípico, né, esses indivíduos, eles podem ter rituais de automutilação. Então, eles fazem coisas autodestrutivas para tentar meio que eliminar aquele sentimento de culpa, aquele constrangimento. Basicamente, é por isso que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, tanto a pessoa que convive com um transtorno de personalidade borderline, quanto a pessoa que convive com um transtorno de personalidade narcisista, ambos são pessoas que, apesar do seu comportamento ser inadequado, muitas vezes, apesar de elas causarem algum grau de sofrimento nas relações, apesar de elas causarem algum grau de inadequação, elas também convivem com o sofrimento. O meu trabalho aqui, ele é sempre no intuito da gente lembrar que, bom, ninguém está livre de ter um diagnóstico psiquiátrico, tendo um diagnóstico psiquiátrico, a pessoa tem o direito a receber respeito, tendo um diagnóstico psiquiátrico, a pessoa tem o direito a receber tratamento, mas sim, a pessoa é responsável pelo seu comportamento. Então, a gente deve criar um ambiente para que torne mais fácil a pessoa assumir a responsabilidade dela e aprender a conviver com a sua psicopatologia. A gente não deve nem romantizar um diagnóstico, eu vejo aqui pessoas quase que idolatrando, romantizando o fato de algumas pessoas serem borderline, e falam, nossa, pelo menos a pessoa tem empatia, a pessoa é muito amorosa, é muito criativa e tudo. Acho que não é legal, porque as pessoas que convivem com o diagnóstico vão se sentir mal quando são comparadas com isso, porque elas sabem que na realidade elas sofrem demais, elas convivem com muitos sintomas ruins, não é aquela romantização toda. Mas, por outro lado, a gente não pode também correr o risco de discriminar essas pessoas. Ninguém pode ser, de forma pré-estabelecida, discriminado tão somente por ter um diagnóstico. A pessoa deve ser julgada de forma razoável, de forma condizente com o que ela fez, mas pelo seu comportamento, não pelo seu diagnóstico. O seu diagnóstico é apenas uma característica que deve ser respeitada e deve ser adequada para a pessoa ter a vida dela plena. Então, esse é um grande desafio, obviamente, quando se fala de transtorno de personalidade, não é fácil conviver com o diagnóstico e não é fácil adequar o seu comportamento. mas, enquanto nós estivermos agindo com maturidade, com respeito, de forma genuína, com essas características, nós estamos aumentando a possibilidade de devolver a essas pessoas a sua qualidade de vida. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado clara a distinção entre a empatia do borderline em relação ao narcisista. E, como sempre, caso tenham qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri